Genteíssima, esse homem que você olha e não dá nada, você olha e fala, deve ser uma anta. Essa pessoa não deve saber nada da vida. Essa pessoa aqui que você acha que nunca ia acertar a pergunta... Para com isso, desgraçado. Tá vendo o que tu tá fazendo com teu pai aí? Todo mundo olhando, tô aí... Porra. Maguei. Categorias na tela.